Salve família, aqui quem fala é o Ítalo Machado E bem galera, hoje eu tava pensando em fazer uma trollagem com a minha amiga que está vindo aqui pra casa E nessa trollagem que eu andei pensando, eu falei assim Mano, que tal eu fazer um negócio assim do nada enquanto eu estiver conversando? Vou tentar fingir estar batendo uma assim do nada e ela já vai estranhar perto de mim E antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like aí Comentem qualquer tipo de trollagem que eu tá fazendo também, eu tô lendo os comentários Compartilha que vai estar ajudando o canal e não se esqueça de ativar o sininho pra saber quando tem vídeo novo E nesse exato momento, ela tá vindo pra cá, né, de Uber, eu vou esperar ela Aí vocês vão ver, né, no decorrer da conversa, o que eu irei fazer e qual vai ser a reação dela Então, bora lá Tô muito acompanhando o vídeo dos outros aí Tempo todo, toda hora Por quê? Todo dia, todo instante, todo momento Todo momento? É, eu falei a mesma coisa em palavras diferentes Ah, tu quer ser... falar bonito? É, fui Eu sou poeta Eu sou poeta Eu sou poeta É uma empresária Ih, é uma empresária, é Como é que tá? Pantanal Senta em cima do? Teu cu Tá maluco? Pantanal Tu senta em cima do... Pantanal Desembarro sentando... Desembarro sentando... Desembarro sentando... Em cima do pau Pantanal Não? Pantanal Desembarro sentando... Desembarro sentando... Desembarro sentando... Pantanal Pronto, já chega, rabuzi essa música Essa música é top, não vai sair Uhum Top demais Engraçado, é top não Então, essa é engraçada, é top É, pois é Agora tem as músicas padrãozinhas Sabe que pra dançar essa música tem que... Andar feito chutão no chão, sei lá Eu sei Tu sabe? Eu sei, sim Desde onde? Tu sabe nadas Aquela piscina que tu foi era onde? Eita, toda... Vem... Vem de onde? Por que tu postou uma história aí numa piscina? Ah, na casa do lado da minha Da Pamela Minha minha Do lado da tua casa? Pamela? Foi a Pamela Ruivinha Gatinha Ela tem piscina na casa dela, é? É, piscina eu acho Porque elas grandonas Ah, sim Acho que ela é enorme É... Um monte de leite De... De água para... É, sim Então já tava cheio Porque demora pra encher Demora Um dia Uma noite Uma madrugada Quer dizer Madrugada inteira Pra poder encher Madrugada inteira? É, sim 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 Eu quero comer Comer, 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 comer Mentira, tô brincando Não tô falando não Tá comendo demais assim, ó Tu tá indo pra academia? Tá comendo o tempo todo Tu tá indo pra academia? Não Fechar a boca, hein Eu vou mentir Vou falar Fechar a boca, hein Fechar Boca, hein Mas tu tava ficando definido Como tu tava malhando, sabia? Mas agora largou Paraguei porque O negócio de parceria de comida Me fez desandar Eu me desanimei pra academia Eu só queria saber De comer besteira O tempo todo A pessoa quer fazer Só parceria Algo que Que mudou o corpo E tu curte ver aquele Filme do Homem-Aranha? Ou não? Não, né? Se é chegado aqui Filme Ou não gosta de filme? Porque tava tendo Negócio aí Do filme do Homem-Aranha Mas eu acho que Tu não entende Não assiste O passinho Que tu disse Que sabe Tu aprendeu sozinha Foi olhar no vídeo? Aquele que a gente gravou Tu fez certinho Foi engraçado Qual? Ah, ficou top Cara Hum Foi Hum Nada Eu quero Açaí Ai, açaí é tudo E os canudos Que quer beber açaí Eu não bebo açaí Eu como Açaí não bebe A gente come Bebe suco É o que? Açaí tem gosto de terra Tem ou de terra Não tem? Tem Não tem Tu toda vez Tira foto Eu não tiro foto Por isso que o celular Tá travando Ah, mas também Oito mil fotos No celular De 64 giga Oito mil Mais três mil Mais um mil Do Instagram Tá bom Doze mil fotos Mas Tá tudo bem Todas fotogênicas As blogueiras famosas Tem mais de Cinquenta mil É doze Cinquenta mil fotos É o diabo Pensou Têm cinquenta mil fotos Eu iPhone 13 Tem um terabyte, né? Sei não É Um terabyte Dá pra ter mais de Então quer dizer que A cada novo iPhone A única coisa que aumenta É a memória Não Não O desempenho O celular Com a câmera O desempenho Não muda muito Não muda A câmera Só acrescenta Mais um olho Aqui, ó Daqui um dia Vai tá cheio de olho Atrás do iPhone Não A estética Por fora do telefone O iPhone 11 12 Tão com a qualidade De superior Que uma câmera profissional Aí vai aumentar Mais o que? O 11 é ruim O 11 O 12 é longo Quando o 12 Quando não existiu o 12 O 11 era bom É sempre assim Quando tem um Aí, aquele é bom O outro não é O que passou É bom O outro não é Meu Deus Porra Que música Tu anda dançando mais Só aquela Sei o que Das cachorras O que? O que? Não Ah, é Tu não fez Esse passinho, né? Não, não Tu fez esse? Essa dança? Não, né? Tá no meu O outro não é Ah, eu acho Que fez Tá bom Tá bom Não, mas é É bom Isso daqui Aqui Ó Viu? Ó Ah, meu filho Eu sou Só cachorra Porque o cachorra é muito Filho Não Eu só falei A dança Ingrata? Eu sou um pix Só um pix Me lhe O que? Deixa eu me arrumar Eu quero Nada Tu só quer pix, pix, pix Pix Cara, pix Tem tudo pix Pix, tô até pix Pix, pix, pix Pix, pix, pix Pix Ó, tem uns vídeos Eu tenho aqui Dançando Ó, top, hein? É menino Com um corpão Assim, ó Delícia 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 É, tu tem um corpão O que? O que é isso? Nada Então eu vou embora Não teve nada Nada Eu só tava vendo um vídeo Não tem nada Quer ver o que aqui? Meu Deus Não tem nada Tu tá Só tô vendo um vídeo teu aqui Dançando Mas se tu Tem um corpão Mas se teu corpo Mas eu acho atraente Tu de novo com essas molecas Tu é meu amigo? Para com isso Não, mas Ó, eu não tô dando em cima de você Mas eu tô vendo o vídeo seu E eu gostei Meu Deus Tu me estressa Por quê? Xiga Não tô fazendo nada demais aqui Tu tá me falando Não Mas se eu tô gostando Do teu vídeo dançando Poderia me ajudar Com essa mão aqui Ai Calma Não, peraí Não precisa ir embora não Então por que tu fica fazendo essas besteiras? Mas se tem um Tu gosta Tu É ser só assim Dançando nos vídeos Tu não gosta Quando a pessoa tem Desejo Pro curto Não O quê? Quando tu tá Peraí Mentira que tu Então tu é meu amigo Mas um amigo não pode achar uma amiga gostosa não Pode não Por quê? Se um amigo nem dá em cima Só elogia Então quer dizer que elogiar O outro amigo é errado Homenagear é errado Homenagear? É o que ele não Elogiar o que eu tô dizendo Eu me atrapalhei aqui Mas não tem nada demais Por que tu tá desse jeito? Por que sim O amigo não deseja melhor pro outro não Não gosta do outro não não Desse jeito? Fazendo essas coisas? Que coisa Então vai te matar Peraí Nada a ver isso O cara tu fica pistola Não gosta que envolve Essas áreas Se tu tá de Como é que é? Biquíni O nome Na piscina e tal Dançando E daí O que que tem a ver? E eu te acho gostosa Ou Caraca doeu aqui Isso Vai doer mais Espera Tá bom Tá bom Vou dizer O real motivo Que eu fiz isso Por que? Porque Estou te trolando Eita cara tu Ficou pistola Eu sabia que tu ia ficar Porque tu não gosta Quando fala essas coisas Mas Sendo trolladas Ai É isso aí galera Vai deixando o seu like aí Comentem Uma trollagem pesada Aqui pra fazer com ela A Carol está Com raiva Compartilha que vai estar Ajudando o canal E não se esqueça De ativar o sininho Pra saber quando tem vídeo novo E segue a gente no Insta Carol Pessoa Com dois A Ítalo Machado FC Segue nós lá Pra dar aquela Morals